Os filhos, ainda muito abalados, fazem questão de pedir por justiça. O nosso sentimento, quando ela está presa no momento, é de alívio, mas não é o suficiente. Queremos que ela fique presa para o resto da vida dela. Por mais que ela fique para o resto da vida dela, não será o suficiente pela crueldade que ela fez com o nosso pai. Ela tirou a oportunidade do meu pai ser um bom presente, ser um pai. Então, nem aquela mofa na cadeia não será o suficiente. Também não é para menos. A vida do pai foi interrompida de forma cruel. José Maria Vieira de Oliveira morreu no dia 22 de setembro em Bela Vista de Goiás. A esposa dele, a pastora Sueli Alves dos Santos Oliveira, entrou em contato com a polícia, dizendo que saiu de casa na noite anterior e, ao retornar pela manhã, já no dia 23, encontrou o marido sem vida. Para os agentes, Sueli disse que o marido havia se matado. Hipótese que logo foi descartada pela perícia. Isso porque, na calçada da residência do casal, foi encontrado um vidro de veneno para rato, mais conhecido como chumbinho. A mesma substância foi identificada em um copo na pia da cozinha. Sem falar que outras evidências na cena do crime chamaram a atenção da polícia. Quando a gente chegou no local, a gente viu que a motocicleta da vítima, ela estava numa posição, que ela foi estacionada dentro da residência, enquanto a vítima ainda estava com vida, porque ela caiu no meio do caminho, de forma que a motocicleta não teria como passar. O fato de ter verificado o fio do ventilador por cima do vômito, coloca alguém no local após a vítima ter sido envenenada. Então, até a gente mencionou isso no relatório final. A vítima possivelmente, aliás, a autora possivelmente, esteve no local do crime enquanto a vítima passava mal. Outro detalhe fundamental para a conclusão do inquérito foi o depoimento de um casal de vizinhos. Os vizinhos ouviram a briga na noite anterior, por volta das sete da noite, que ela xingou muito ele. Eles ainda falaram, olha, a gente não ouviu a voz dele, era só a voz dela gritando e xingando muito ele. Aí, após ela sair na motocicleta, a vítima foi na residência do casal, mostrou uma lesão na cabeça e falou que estava com medo da autora matá-la enquanto ele dormia, que se alguma coisa acontecesse com ele, teria sido ela. Ainda de acordo com a polícia, José Maria e Sueli estavam em processo de separação. A pastora queria metade do valor dos bens do casal e esse teria sido o motivo do crime. Partilha de bens. Ela queria ficar com a residência e com a moto do casal. A vítima falou isso para várias pessoas, que ele estava resolvendo isso e que ele tinha a intenção, inclusive, de voltar para Brasília. Ele queria vender a casa dele, a moto, dar metade para ela e voltar para Brasília para ficar perto dos netos dele. Sueli foi presa em flagrante. Ela chegou a passar por uma audiência de custódia e teve a prisão preventiva decretada. Esta semana, a polícia concluiu o inquérito e a pastora foi indiciada por homicídio triplamente qualificado. Ela pode pegar de 12 a 30 anos de cadeia. Ela foi indiciada por homicídio triplamente qualificado, por motivo torpo, por envenenamento e a traição. E aí Obrigado.